Coletiva com o professor Evaristo Pisa. Professor, parabéns pela vitória, a gente viu, né, percebeu como seria um jogo difícil contra o Fletcher e também nesse campo, acho que deu para relembrar um pouco da época de estadual, né, recente ainda na memória. Nós vimos aí um time que criou bastante no primeiro tempo, mas que ele soube manter a intensidade no segundo, né, conta um pouco de como é que foi esse jogo. É um jogo que estão todos de parabéns, né, o grupo, os atletas, os que vieram para cá, os que ficaram lá trabalhando, toda a diretoria, a staff, sabia que ia ter dificuldades, a gente analisou bastante floresta, um jogo praticamente que a gente, era um confronto, adversário com 10, a gente com 8, num local que, né, o campo ia dificultar um pouco as ações do jogo, lembrou um pouco estadual realmente. E uma estratégia de até mudar um sistema de jogo, por mais um zagueiro, que ia ser muito jogo aéreo, e a gente trabalhou em cima disso a semana, né, os jogadores são muito comprometidos à proposta, inteligentes de absorver e dar resposta. E a gente ajustou bem, conseguimos neutralizar o adversário, ter saída, muitas vezes eu falei até numa entrevista passada, não é porque você está com três zagueiros você é defensivo, você pode se tornar ofensivo da maneira que nós jogamos, né. Então, hoje o jogo mostrou isso. E o duelo, né, é uma equipe que só se fortalece, eu falei na palestra para eles, mas um jogo para a gente provar o nosso valor. É um time que joga em campo, que tem propósito de jogo, e um time que guerreia em um campo que muitas vezes não vai ter ação no jogo. Então, vamos sair daqui mais uma vez fortalecido, como nós saímos de alguns jogos no estadual, né, no espírito de guerra, de combater, de lutar e de criar situações para ganhar o jogo. E eles cumpriram com muita eficiência e a gente sai daqui muito satisfeito, muito feliz pelos três pontos. Professor, acho que uma dúvida que muita gente deve estar pensando agora, né, que o Sobo começou exatamente com o Meia, não começou com aquele sistema tático anterior, começou com o Rain ali também, fazendo aquela cobertura ali na nossa área, mas também se posicionando ofensivamente. Conta um pouco de como é que foi a estratégia de hoje. É, foi essa ideia de saber que ia ter um campo que ia dificultar um pouco. O Rain, eu ganhava uma saída, um jogo aéreo, uma bola parada, defensiva, ofensiva. E o Luiz, devido à ausência do Branquinho, talvez eu não ia nem começar o jogo com o Luiz. E daí o Branquinho relatou um desconforto gripal, um pouco de febre, um corpo cansado. E pela manhã a gente tomou a decisão de pôr um meia para jogar. O Luizinha trabalhando, não teve ainda o início, né, na partida, iniciando a partida. E hoje a gente optou por ele. É um jogador de bastante inteligência, bastante força, né, pensa o jogo e entendeu bem o que a gente queria como proposta. Ajudou em bastante ações, não só com bola como sem bola. Faz o time fluir um pouco, né, porque ele tira de um lado, faz a inversão, aproxima do Hélio, tem uma chegada forte. Eles deram uma resposta bastante positiva, tanto o Rain como o Luiz Felipe, por terem entrado nesse jogo. Mas, do modo geral, acho que todos estão de parabéns. O pessoal que entrou no segundo tempo também, não deixou cair o ritmo. Aumentou, né, a nossa força. Ibiapino, mais uma vez, pegando a bola, chamando a responsabilidade, fazendo o gol. Silvano entrando e finalizando, né, e conseguindo o pênalti a nosso favor. Quando precisou do Gutierrez, num jogo fora de casa, um setor defensivo dá resposta. Marcos Antônio, já melhor condicionado, já brigou bem na frente, Denoni. Então, o grupo está muito fortalecido, todos querendo o seu espaço e sem vaidade, respeitando, né, também os companheiros. Todo mundo quer titularidade, aumenta o nível, né. E eles entendem que ela vai vir em decorrer de cada jogo. E o Luiz até, o Felipe comentou, era três e meio e ele não sabia que ia jogar. E na hora que deu o nome dele, ele fez um grande jogo, porque ele se preparou ao longo da semana para o jogo, independente da titularidade ou não. E isso faz uma equipe vencedora.